Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Smiles Infinity. É um bom cartão? Esse cartão realmente vale a pena? Pelo Bradesco, pelo Banco Santander, pelo Banco do Brasil. Vale a pena solicitar esses cartões por um desses três bancos? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos se perguntam se realmente vale a pena ter um cartão Smiles Visa Infinity. Gente, eu tenho ele pelo Banco do Brasil, tenho ele pelo Banco Santander. É um cartão realmente fora do comum, um cartão maravilhoso, recheado de benefícios. O Smiles é um cartão Infinity que traz aí a pontuação superior aos outros cartões Infinity, dando ao cartão um dos melhores benefícios junto à bandeira Visa Infinity. Vamos conhecer juntos? Veja! Cada banco determina a regra de solicitar esse cartão. Geralmente está na casa dos 20 mil a renda para solicitar um cartão como este. No entanto, sabemos muito bem que tem aí clientes e membros inscritos que conseguem esse cartão com uma renda inferior a 20 mil reais. Quem é assinante do Clube Smiles, a pontuação do cartão é igual a 2.5 pontos a cada dólar gasto. E quem não é assinante do clube é igual a 2,2 pontos a cada dólar gasto. Os clientes aí tem a promoção, logicamente, que pode acabar a qualquer momento, mas ainda foi prorrogado pela Smiles, onde o cliente pode a cada dólar gasto. No Clube Smiles, ganha 4 pontos a cada dólar gasto, fazendo parte do Clube Smiles. Quem é cliente do clube ganha 20 mil pontos bônus na aquisição do cartão. E quem é cliente do clube, na renovação do cartão, 7 mil pontos bônus. Quem não é cliente do clube, 15 mil pontos na aquisição do novo cartão. E 5 mil pontos na renovação do cartão. Vamos agora aos benefícios que o cartão tem. Veja. Acesso a sala VIP Go Premium Lounge. Temporalmente está fechada, mas quando abrir você pode entrar você e um acompanhante. Primeira bagagem gratuita na Go. Check-in e embarque preferencial Go. Mais uma milha por dólar gasto na compra de passagem pelo site da Go. Doze vezes sem juros na compra de passagem pelo site da Go. Dez anos de validade das milhas. Todas as compras valem milhas qualificáveis para subir de categoria na Smiles. Dentro do Clube Smiles existe uma categoria, conforme estou mostrando para vocês na taba do vídeo. Smiles é o primeiro programa da Go. Prata é o segundo. Ouro e diamante. Ou seja, para cada categoria que você sobe, você eleva os benefícios estando no programa. Veja. Por exemplo, eu sou o cliente ouro. Na minha categoria, eu tenho, por exemplo, com benefício acúmulo de milhas em passagens compradas com Go e Aeroméxico. E receba bônus de 50% consulte as regras aqui. Antecipação de voo, bagagem gratuita, primeira e segunda bagagem de até 23kg cada, acesso ao Go Premium Lounge, prioridade de embarque check-in, prioridade no recebimento de bagagens, acesso ao Go mais conforto, atendimento 24 horas, validade de milhas, bônus no acúmulo de milhas, acúmulo mínimo de milhas, milhas qualificáveis e trechos qualificáveis excedentes. Entre outros benefícios, eu me mantendo na categoria Gold. Mas eu estou indo logo, logo para a categoria Diamante, logo, logo, que é a categoria maior do programa da Gold. Já os benefícios do Visa Infinite são esses. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Salam VIP Lounge Key, pelo Banco do Brasil, dois acessos grátis. Pelo Santander, nenhum. Pelo Banco Bradesco, nenhum também. Concierge, Visa Luxury Hotel, veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original. Estes são alguns dos benefícios do Visa Infinity que tem para você. A anuidade do cartão Ismaios Bradesco é R$ 1.188,00 em 4 vezes de R$ 297,00. Já no Banco do Brasil, a anuidade é R$ 1.188,00 em 12 vezes de R$ 99,00. Já no Santander, a anuidade é R$ 1.134,00 em 4 vezes, de R$ 283,50. Está aí para vocês os cartões Infinity dos bancos, sendo que no Bradesco você tem acesso com 50% de desconto em cinemas da Rede Cinemark e Teatros Bradesco. O Santander tem desconto também na Rede Cinema Parceira e Teatros Santander. O do Banco do Brasil, somente os benefícios que eu abri de falar para vocês, mas tem dois acessos no lounge aqui, inteiramente grátis. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda sobre os cartões Ismaios. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Um grande abraço. Aos membros Iniciante Pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.